Música Hora de Nizel história aqui no programa E a Nizel, gente, eu vou dizer pra vocês Ela me surpreende toda semana Com novidades, com peças maravilhosas Super usáveis, eu vou dizer Eu tô viciada em Nizel história Gente, as bolsas são lindas Elas têm aquela pegada de moda Elas fazem a diferença Numa produção E são feitas à mão, não é? Com todo carinho São bolsas com super acabamento Como eu vou mostrar pra vocês E vocês não têm noção Do que vem pra outono e inverno Eu já andei dando uma espiadinha Minha coleção está de babá E hoje a Nizel nos mandou A coleção confete Que é essa coleção super querida Eu já andei mostrando pra vocês Uma bolsa dessas Em azul turquesa Que ela é toda de pompons E ela custa 162 reais Olhem aqui, ó A Nizel nos mandou Deixa eu tirar esse enchimento dela Olhem como ela tem um bolsinho interno É toda forrada Dá pra usar com a alça mais curta Dá pra usar com a alça atravessada E eu vou contar pra vocês A minha eu uso até como pochete Porque agora as pochetes são maiores Então eu enrolo a corrente dela E uso como pochete, ó Vai super bem Olhem a preta com os pompons coloridos Se não é um mimo E pra fechar com chave de ouro A preta com os pompons pretos Olhem aqui se ela não é linda de morrer Pois é E essas maravilhas aqui Essas três que eu mostrei Esses três modelos Custam 162 reais Pra você conhecer os modelos da Nizel É só entrar no Insta da Nizel Lá tem todos os modelos A Nizel vai lançando coisas novas Toda semana E vai colocando Além disso, a Nizel tem bolsas de crochê Bolsas pra casamento Tem também bolsas de praia Piscina A Nizel faz coisas maravilhosas Gente, pra vocês terem uma ideia A Nizel está fazendo a bolsa Que eu vou usar no casamento da minha filha A clutch que eu vou usar no casamento da minha filha E eu vou mostrá-la aqui pra vocês Porque ela é uma verdadeira joinha Nizel estoura, ó Não esqueça É só entrar no Insta da Nizel E fazer a sua compra já Que eles entregam na sua casa